Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo coro regimental e estando presente no Ministério Público de Contas, declaro aberta a nonagésima terceira sessão da segunda câmara deste tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da nonagésima segunda sessão de vinte e seis de fevereiro. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Vamos agora para o julgamento dos processos. O processo número cento trinta e um setecentos e dez e tem como relator o novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem passa a palavra pela leitura do seu voto. Obrigado, seu presidente. Bom dia a todos, bom dia doutor Ivan Mar, doutor Sérgio Cunha, doutor Sérgio Cunha Benício. Bom dia. Doutora Érica. Então, o senhor presidente, este processo, eu gostaria de ouvir do Ministério Público e a doutora e o meu nobre Pares, é julgar em bloco o processo um ao dezenove da pauta. São praticamente a mesma coisa e eu julgaria em bloco perfeitamente ouvido o Ministério Público e o meu nobre Pares. Passa a palavra ao procurador Sérgio Cunha. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira do Sineia. De acordo, senhor. De acordo, conselheiro Valmir, prosseguindo. Ok, senhor presidente, então vamos ao relatório. é o processo 131, 710, 132, 685, 132, 832, 132, 132, 9, 0, 2, 137, 5, 6, 7, 132, 4, 4, 1, 132, 9, 3, 3, 133, 134, 244, 134, 497, 135, 826, 136, 211, 137, 0, 98, 138, 373, 133, 0, 0, 18, 136, 254, 136, 561, 136, 581, 136, 617, 136, 624. Então vamos ao relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais e transferências para a reserva remunerada de militares. Conforme as análises técnicas procedidas pela quarta IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais fazendo jus às aposentadorias e transferência para a reserva remunerada. Nos processos atinentes aos itens 2, 3, 4, 9, 12 e 13 da pauta, os enquadramentos nos atos de aposentadorias foram equivocados, pois se deram em uma referência abaixo do que estaria de acordo com as respectivas leis. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. O meu bom dia a todos também e aqueles que nos acompanham pela rádio. Nesse bloco nós temos aqui as aposentadorias dos servidores Luiz Emília Murim Lima, Marlene Gadelha Gomes, Maria Nazaré Lima, José Miranda Gomes, Antônia Vieira de Andrade Magalhães, Raimundo Ferreira da Silva, Ademir Gurgel da Silva, Maria da Conceição Farias Mourão, Maria José Bernardes Araújo, Gilberto Alves de Medeiros, Margarete do Nascimento Andrade, Aurineide Cardoso da Mota, Terezinha de Jesus Ferreira da Silva, Francisco Antônio da Silva, Francisco Fernandes da Silva, Divaldo Torres de Souza, Elcimar Severino Pinheiro, Elielson de Albuquerque Silva e João Batista de Lima. Todas as aposentadorias e reservas remuneradas, nós estamos aqui opinando pelo registro desses atos ante a legalidade, naqueles processos que o nobre relator citou problema de enquadramento, nós estamos também opinando pelo registro já na referência correta, com base na súmula 02-2016 do Tribunal de Contas. Esses são os pronunciamentos. Obrigado, senhor procurador. Passamos a palavra ao nobre conselheiro Valmigo Gomes para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Visto e analisados os presentes processos e ainda com substanciado nas análises técnicas da quarta IGCE, bem como nos doutros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando nos processos atinantes aos itens 2, 3, 4, 9, 12 e 13 da pauta pela legalidade e registro das aposentadorias, corrigindo, porém, os respectivos enquadramentos, de acordo com a legislação de comando. Nos demais itens, pela legalidade e registro das aposentadorias e transferência para a reserva remunerada, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis e pela notificação dos interessados para tomarem conhecimentos das decisões, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É em que voto, senhor presidente, nobre conselheira do Sineia Benício de Araújo. Obrigado, senhor conselheiro relator. Passamos ao julgamento, então, com a palavra, conselheira do Sineia. Com o relator, senhor. Eu também acompanho o voto do nobre relator, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo de número 132.784, que tem como relator a nobre conselheira do Sineia Benício, a quem passa a palavra. Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria, eu gostaria de lembrar que o processo 46 da pauta, verdade, este processo também é da minha lavra, mas que eu retiraria de pauta esse processo. Ele está fora aqui da ordem, mas seria meu processo também, esse processo eu quero retirar de pauta, só para já deixar claro todos os meus processos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, bom dia a todos, doutor Sérgio Cunha, procurador, conselheiro Valmir, conselheiro presidente, que eu vou mais, doutora Érica. Senhor presidente, eu também gostaria de julgar em bloco os processos de número 21 ao 26 da pauta, que todos se tratam de aposentadorias. 21 ao número 26 da pauta. 21 ao 26, ok. Senhor procurador, Sérgio Cunha. Nada a opor, mas eu queria saber com relação ao processo do número 20 da pauta, vai ser retirado? Na realidade, esse processo aqui está em meu nome também. Pois é. Mas é da conselheira Dulce, né? Eu acho que não sei. Esse processo não é meu, não. É? Se é meu... Só um minuto que eu vou consultar aqui. Ele não está aqui, não, para eu... Os meus aqui da pauta são de número 21 ao 26. Não, eu digo porque o conselheiro presidente, ele indicou que o processo de número 20 não seria da conselheira Dulce ou foi um equívoco mesmo na hora da... Eu abri o processo. Só um minuto. Só uma informação. Ele é do conselheiro Ribamar, 132-784. Então ele está só fora de ordem, né? Está fora de ordem. Isso. Poderia saltar, então, ele na pauta, né? E deixar para quando for relatar o... Isso. Relata tudo junto, né? Isso. Ok. Muito bem. Então, da minha parte, está ok. Pode ser em bloco. Tranquilo. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Plenamente. Também concordo, senhora relatora. Conselheira do Sineio, para quem passa a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria dos senhores Carlos Alberto Pereira de Souza, Maria do Socorro Alves Carneiro, Maria Júlia Barros Nunes, Graça Campos Loureiro e Cleodo Malveira Moura e Maria da Silva Meireles Costa. Todos eles receberam análise da área técnica e manifestação ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador, Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Após análise prévia, também opinamos pela legalidade de registro de todos os atos, fazendo apenas uma observação que no processo de número 26 da pauta, que é o 135-522, ele requer uma correção da autuação, porque consta no processo que a aposentada é da Assembleia Legislativa, mas, na verdade, é da Secretaria de Gestão Administrativa. Então, eu faço apenas essa observação. São os pronunciamentos. Aqui no meu voto, eu também coloquei, matriculada na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Ela é tatilógrafa com proventos integrais, no caso aqui. Então, a gente faz uma correção na pauta. Está constando como se fosse da Assembleia Legislativa. Mas aqui, no meu processo... No processo está... Está já na Secretaria? ...injeção administrativa, sim. Então, seria só na pauta. Só na pauta. O cargo dela é de tatilógrafa, referência 8, com proventos integrais. Está certo. Então, foi na pauta que ficou equivocado. E que, pese no pronunciamento, constar que seria mesmo no processo. Mas, pelo menos aqui na pauta, a gente vê que está realmente constando a Assembleia. Aliás, consta a Assembleia e consta depois SGA, a abreviatura, não é? É. O que mostra que realmente está equivocado. Ok. Apenas essa observação. Mas aqui, pode ter... Fica tranquilo que aqui no meu processo, ela está como sendo da Secretaria de Direção, tá? Ok. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra, nova conselheira Dulce, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Posto isso e tudo, o que mais consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada em todos os processos, conformidade estabelecida na legislação em vigor, levando-se em conta as manifestações do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, voto com base no artigo 61 e 63 da Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro, nesta posta de contas, das apresentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação à interessada do que ou da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir da autuação e registro nesta posta de contas, para as providências cabíveis, bem como para que observe o artigo 11 da resolução 3º, nº 103, 149 de 2016, e após formalidade de estilo, pelo ativamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado. Em votação, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com a palavra. Voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Também voto com a conselheira relatora. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos aos processos da minha relatoria. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer aqui a vossas excelências, que o item 35, 38 e 40 da pauta, eles já foram julgados pela... eles são da relatoria da nova conselheira do Cineia, Benício. Eles constam no item... Já foram julgados, acabaram de ser julgados, no item 23, 22 e 25 da pauta. Eles estão repetidos. Eles estão em duplicidade. Isso. Certo? Certo. E o item 43, eu vou retirar de pauta, porque houve um equívoco na atuação. O item 43. Retirar de pauta o item 43 da minha relatoria. Feito essas observações, ouvido o novo procurador, o doutor Sérgio Cunha, gostaria de ir aos novos pares, gostaria de julgar em bloco os processos elencados nos itens 20, 27 a 45 e 47 da pauta. Nada oposto, Sr. Presidente. Concordo, Sr. Presidente. Concordo, Sr. Presidente. Iniciando o processo 20, né? Conselheiro? Iniciando pelo 20, né? Da pauta. É. O 20, aí o 27 a 45 e o 47. O item. Ok. Conselheiro Valmir. Ok, Sr. Presidente. Concordo plenamente. Conselheira Duz. Sim, de acordo. Pode proceder, Sr. Presidente. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Érica. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Os processos elencados nos itens 20, 27 a 45 e 47 da pauta de julgamento tratam-se de pedidos de aposentadoria voluntária de servidores do Estado e do Município de Rio Branco, todos em conformidade com a legislação pertinente e a apresentação da documentação necessária à aposentadoria, atestada pela análise técnica da DAF. O Ministério Público de Conta pronunciou-se em todos os processos, opinando pelo cabimento do registro da matéria, ante ao reconhecimento da sua legalidade, a teor do disposto do inciso 3, artigo 61 da Constituição Estatual. É o relatório. Passo a palavra ao novo procurador, Sérgio Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. Neste bloco, os servidores são Maria Marluce de Santana Souza, Leila Mustafa da Silva, Raimunda Rodrigues da Costa, Maria Eunice Cunha Ribeiro, Lucila Maria de Albuquerque Silva, Rosângela Maria Martins Gonçalves, Maria das Graças Gomes, Maria Cristina Brilhante Batista, Francisca de Oliveira Araújo, Eurenice Gomes Bizerra dos Santos, Maria das Graças Silva Ferreira, Carlos Pérez de Lima, Maria Lizete de Oliveira Machado, Raimunda Ronilda de Oliveira Santos, Manuel de Lima Moura, Maria Barbosa Barata, Maria de Lourdes Nunes Meireles, e Maria do Nascimento Salgueiro. Em todos os processos, estamos pedindo a legalidade e registro, e da mesma forma, naqueles em que há incorreção com relação à referência em que foi registrada, nós estamos pedindo já o registro na referência correta e de acordo com a súmula 02-2016 do Tribunal de Contas. São os pronunciamentos. Obrigado, senhor procurador. No mesmo sentido, votem face do que consta nos autos. Pela legalidade e registro das aposentadorias que se referem aos processos dos itens 20, 27, 27 a 45 e 47 da pauta de julgamento. Pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, e do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, RB Previo, para as providências devidas. Pela notificação das partes interessadas para conhecimento desta decisão. Pelo arquivamento dos processos após as formalidades de estilo. É como voto, senhoras e senhores conselheiros, e em julgamento passo a palavra ao novo conselheiro Valmir. Voto com o nobre conselheiro relator. Passa a palavra, conselheira Dulce. Voto com a excelência. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Vou consultar o nobre procurador doutor Sérgio Cunha, que eu gostaria de julgar em bloco os itens 48 a 57 da pauta, tendo em vista que trata-se da mesma matéria e o mesmo gestor. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo com a excelência. Vamos então. Os processos elencados nos itens 48 a 57 da pauta de julgamento tratam-se de apuração de responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo, ex-prefeito do município de Bujari, com vistas a verificar o cumprimento da resolução TCE nº 87 de 2013, que dispôs sobre o envio a esta curso de conta por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura e do Fundo Municipal de Bujari. Em todos os autos, a análise técnica realizada pela DAF verificou que, mesmo com a prorrogação concedida pela portaria nº 69 de 2020, a intempestividade nas remessas foi superior a 60 dias, com exceção dos itens 54, 55 e 56, referente aos autos 136, 987, 124, 190, 134, 188, que foram encaminhados entre 5 e 60 dias nos termos da ata da reunião para a unificação das decisões das matérias de competência das câmaras em sessão administrativa virtual, no dia 2 de julho de 2020, publicado no diário de contas, 1.408, de 28 de agosto de 2020. O Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos, opinando pela aplicação de multa ao responsável. É o relatório. Faço a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos desse bloco, o Ministério Público entendeu que houve descumprimento à resolução e está sugerindo a aplicação da multa ao responsável. Todos eles. São os pronunciamentos. Obrigado, senhor procurador. Considerando os critérios de aplicação de penalidade definida na ata de reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, publicada no diário, conforme já lido anteriormente, voto pela aplicação da penalidade de multa ao senhor Raim Romualdo Souza Araújo, prefeito do município de Bujari, no valor de R$ 14.280, nos processos enumerados nos itens 48, A53 e 57, referente aos autos 137-858, 137-857, 137-609, 137-608, 137-343, 137-342 e 132-966, respectivamente, cuja inadimplência foi superior a 60 dias e no valor de R$ 3.570, nos itens 54, 55 e 56, referente aos autos 136-987, 124-190 e 134-188, respectivamente, cuja inadimplência foi inferior a 60 dias, superior a 5 dias e inferior a 60 dias, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, combinada com o artigo 19 da Resolução TCE nº 87 de 2013, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto. Senhor presidente, só uma questão de... Vamos ver a rápida aqui. Realmente, nós já temos definido que esse prazo, quando ele supera 60 dias, a multa é de R$ 14.280, mas nós temos caminhado no sentido de que nós vamos multar os prefeitos nessa hipótese, no caso especificamente dos dados técnicos da prefeitura, mas em relação aos fundos, especificamente, eu não tenho aplicado a multa, porque, na verdade, a finalidade da multa é obrigar os prefeitos a respeitar os prazos e encaminhar os dados. Mas para os fundos, eles estão sempre coligados, então, eu não tenho aplicado a multa nos fundos. Aplico o R$ 14.280 para a prefeitura, os dados da prefeitura, mas não em relação ao fundo específico. É só para discussão, mas a V. Exª tem a liberdade de aplicar. Mas, no caso, nos seus votos, a senhora não tem aplicado a multa de R$ 14.280, ou não tem aplicado nem a multa? Não aplico nem a multa para os fundos, porque você pode ver que, nesses processos, tem os dados da prefeitura e os dados do fundo, que daria uma multa de R$ 28.000, R$ 29.000. E aí, na verdade, os dados da prefeitura são extremamente relevantes para o tribunal. Então, a gente não abre mão de aplicar a multa em relação a esses dados. Já com relação aos fundos, a gente não acha, eu entendo que é dispensável a multa nesses dados dos fundos municipais. Eu não tenho aplicado a multa para os fundos. Nem uma multa. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu tenho o mesmo entendimento da nobre conselheira Bustiné Benício. Eu falo que, na verdade, eu não aplico nenhuma multa. Desculpa, conselheiro. Eu não aplico a multa de R$ 14.280 para os fundos. Eu aplico a multa menor, porque os dados são menos relevantes. R$ 14.280, a gente aplica só para as prefeituras. Justamente sim. Eu acho que é como a V. Exª votou. Aplicou R$ 3.570 para os fundos. Não é isso? Não, foi em relação ao prazo. Não, foi em relação ao prazo, conselheiro. Foi em relação ao prazo. Foi a R$ 3.570 para aqueles superior a cinco dias e inferior a 60 dias. Não, eu sei. Mas o que eu estou lhe perguntando é... A pergunta é, para os fundos que ultrapassaram os 60 dias, V. Exª aplicou de R$ 14.280 ou aplicou só de R$ 3.570? R$ 14.280. Mas eu, inclusive, vou aderir ao seu entendimento e vou retificar o meu voto que é aplicando R$ 3.570 aos fundos também. Aos fundos, mesmo quando eles ultrapassam. Isso. Porque, na verdade, eu me confundi um pouco. Mas é isso mesmo. Para as prefeituras, R$ 14.280. E para os fundos que ultrapassam, R$ 3.570 dados, dados de menor relevância. Isso é o processo. Certo. Eu retifico o meu voto e acompanho o entendimento de V. Exª. Conselheiro Valmir. Voto com o nome do conselheiro relator. Conselheira Dulce. Também acompanho o voto de V. Exª. Assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, cumprimentar a todos, inclusive aqueles que nos acompanham pela rádio. E nada mais a comunicar, um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, nobre procurador. Conselheiro Valmir. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero agradecer V. Exª pela forma como dirigiu os nossos trabalhos. Nobre conselheira Dulce Neia, nobre procurador Sérgio Cunha, a nobre doutora Érica e desejar a todos um bom dia e um bom final de semana. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheira Dulce. Obrigada, Sr. Presidente. Parabenizá-lo também pela condição dos trabalhos, pela dedicação da excelência, pela forma rápida de julgamento dos processos e também cumprimentar o doutor Sérgio. Sempre um prazer tê-lo conosco. Conselheiro Valmir, a doutora Érica, que sempre nos ajuda, todos os nossos servidores, que nos permitem realizar o nosso trabalho e também me solidarizar com as famílias atingidas pela COVID. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por nos proporcionar novamente a oportunidade de estarmos juntos aqui. sempre é um prazer enorme estar com vocês. Doutor Sérgio Cunha, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, Érica. Quero agradecer também a todos os servidores que nos proporcionaram essa realização dessa sessão de forma rápida, mais produtiva. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, desejar-lhes um dia abençoado e também rogo a Deus para que conforte os corações das famílias que estão, as famílias ilutadas, que perderam seus antes queridos por conta da COVID. Muito obrigado mais uma vez a todos. Tenha um excelente dia. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia e hora regimental. Tchau.